Chegou mais um Buff no canal, agora com o cupom da Gostes, você tem 30% de desconto no NoPing, link na descrição. Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e essa semana promete ser quente. Essa madrugada nós já tivemos aí a primeira conferência da PA apresentando seus novos projetos, seus novos jogos. Tem bastante coisa pra gente trocar ideia, a G-Star já começou e várias outras empresas vão também mostrar suas novidades aí no mundo dos MMOs e a gente vai tentar cobrir o máximo disso possível aqui no canal. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar especificamente sobre o Crimson Desert, que é um dos projetos da PA. Já tem bastante coisa pra gente falar sobre isso, né? Eu acho que foi uma das principais atrações de ontem que a galera estava mais aguardando. Então vamos trocar aí sobre o que a gente sabe até agora sobre o Crimson Desert e algumas especulações também. Vamos lá. Muitos de nós especulamos sobre o que seria o Crimson Desert, né? Eu particularmente achava que seria um jogo isométrico, que não iria competir diretamente com o BDL. Foi a única coisa que veio na minha cabeça, com base nas ideias da galera que estava comigo na stream, né? Sobre como esse jogo poderia não competir diretamente com o BDO e a gente estava viajando que um jogo isométrico faria todo sentido do mundo, né? Porque ele competiria com outros jogos que estão fortes agora no mercado e não bateria de frente com o BDO. Algumas outras pessoas criaram a teoria de que o jogo seria uma expansão do BDO, né? Algo que traria novos conteúdos e novas áreas e novos estilos de jogo para o Black Desert. Alguns outros achavam que o jogo seria o nosso BDO 2.0, né? Que ele seria exatamente nos mesmos moldes do BDO, com uma nova engine mais atualizada, com os recursos que faltam no BDO. E ele meio que seria o BDO Killer, né? Dessa vez. E ao que tudo indica, né? Pra variar, parece que nenhum de nós estava certo, né? O Crimson Desert vai ser algo completamente diferente do que a gente estava imaginando. E pra começo de conversa, o Crimson Desert não conta uma história que vem depois do Black Desert. Pelo contrário, a ideia do jogo é contar o que deu origem ao Black Desert. E é exatamente isso, cara. O Crimson Desert vai acontecer no mesmo universo do Black Desert, só que num tempo antes dele. Então ele vai contar o passado do Black Desert. Contar a história dos personagens que deram origem ao que a gente conhece hoje no jogo no BDO. O jogo, sim, está sendo desenvolvido numa nova engine, né? Uma engine de nova geração, de última geração, como a PA mesmo descreveu. Os gráficos estão realmente, assim, de tirar o fôlego. Estão lindos, né? Melhores do que o BDO. As cenas que eu vou colocar no fundo do vídeo pra vocês são cenas diretamente do jogo. Naquela cena onde você tem ali cutscenes do jogo e imagens, né? Com a câmera do GM girando e tal, não são exatamente a câmera do player que você está vendo ali. Aquela visão que o player vai ter, mas a visão da câmera do GM em volta de um jogador qualquer, né? Fazendo alguma coisa dentro do jogo. Mas os gráficos estão realmente de impressionar. A gente já sabe que o jogo vai ter três clãs, né? O que remete, obviamente, a três facções. E possivelmente um jogo com bastante PVP inserido nele. E também foi dito que o jogo vai ter uma campanha single player. Até o brother Winosh, né? Que estava assistindo a live também. Ele comentou que o jogo poderia ser parecido com Destiny 2, né? Onde você tem uma campanha single player que você tem que fazer. E quando você termina aquela campanha, você entra no modo de MMORPG. Onde você tem que fazer as coisas no mundo aberto e etc. O jogo vai ser um MMORPG de mundo aberto que vai conter uma história single player. Ele não vai ser um jogo single player. Um outro detalhe interessante desse vídeo, né? É que você não vê em nenhum momento os personagens utilizando habilidades mágicas. Você não vê nenhum tipo de feitiço, nenhuma coisa, nenhuma explosão. Nada desse tipo. Você vê um combate mais rústico, né? Ali mais bárbaro, né? Espadada mesmo, é facada no bucho. E até tem um momento onde aparece uma pistola também no meio disso. Mas parece um combate sem elementos místicos, né? Sem toda essa magia que a gente vê no Black Desert. E aqui desse ponto pra frente a gente começa a entrar naquele reino sombrio das especulações. Porque a gente não sabe muito mais coisas sobre o Crimson Desert nesse ponto. Ele ainda está em desenvolvimento. Então muita coisa ainda vai começar a pipocar agora sobre esse jogo. E a gente fica agora na dúvida sobre o gameplay dele, né? Porque o nosso principal receio era de que o Crimson Desert seria uma competição direta com o BDO. Que faria com que os jogadores parassem de jogar BDO pra jogar esse jogo. O que seria um grande problema e não faz muito sentido que uma empresa crie a sua própria concorrência. Nesse momento, na verdade, né? Tudo que a gente viu até agora parece mostrar um jogo que não vai competir diretamente com o BDO. Que vai ter um combate totalmente diferente. Com uma pegada totalmente diferente, né? E que talvez não faça competição diretamente com o BDO. Mesmo não estando dentro daquelas coisas que a gente imaginou no início. O mais engraçado é que algumas pessoas tinham cogitado que o Crimson Desert seria a expansão do BDO. Só que, na verdade, é o contrário, né? É o BDO que é a expansão do Crimson Desert, né? Ficou um pouco irônico essa parada. Mas, por causa disso, a gente já sabe que a história do Crimson termina aonde começa a do Black Desert. Então, por isso, a gente começa a figurar algumas... Eu começo, pelo menos, a figurar algumas teorias sobre como vai ser o combate do jogo. Porque a gente tem alguns personagens que se parecem muito com os personagens de agora. Tem uma personagem que parece muito com a feiticeira, por exemplo, né? E não dá pra imaginar que, nesse jogo, a gente vai ter personagens que sejam mais poderosos do que os personagens do BDO. Afinal de contas, o BDO é onde eles vão chegar, né? Talvez, nesse universo, nem existam as Pedras Negras ainda, que são a fonte geral de praticamente todos os poderes que a gente conhece no Black Desert. Então, talvez a gente veja os personagens meio que nessa briga pra se tornar o que a gente vê deles no Black Desert atualmente. Talvez eles apresentem uma parcela daquele poder que a gente vê no Black Desert. Talvez a feiticeira, por exemplo, não tenha toda aquela magia ainda. Ou, sei lá, ela manifeste uma parte disso no Crimson. Mas eu fico imaginando que o que a gente vai ver no Crimson é justamente isso. Um combate mais rústico, sem tantos poderes. E se, de fato, a gente vê poderes místicos e mágicos no contexto, que eles não vão ser tão poderosos quanto eles são no BDO, porque não faria muito sentido que os personagens fossem mais poderosos antes do que eles são depois. Claro que isso vai depender bastante de como eles vão contar essa história. Mas, ainda levando essa teoria de que nós não teremos personagens tão poderosos quanto no Black Desert, olhando o trailer eu fico um pouco da sensação de que o jogo talvez tenha uma pegada meio que de sobrevivência. Não que ele se torne um jogo no estilo Ark Survivor ou Kona Exiled, mas que ele tenha um pouco dessa pegada mais selvagem dentro dele. No próprio trailer se menciona várias vezes que essa sociedade, naquele momento ali, está brigando pela sobrevivência, por comida, para sobreviver no meio dos climas, do frio, do ambiente como um todo. Então, não sei se eles vão aplicar isso diretamente no jogo, mas faria sentido, porque a gente vê no trailer algumas estruturas que lembram muito as estruturas atuais do BDO. Tem ali um castelo que parece muito o Castelo das Arpias, que faria sentido ele ter durado por tanto tempo, aquela estrutura ali. Mas tem vários outros lugares que parecem com regiões do BDO, só que mais rústicas, nos tempos antigos. Então, a gente tendo o mesmo mapa do BDO, só que com um relevo diferente, com menos estruturas e mais mato e mais montanhas, etc. Seria muito interessante, falando nesse universo de você ter três clãs brigando entre si, por conquista de territórios, por conquista de matérias-primas, de alimento. Faria bastante sentido num combate que não fosse tão ágil, tão rápido quanto é no BDO. É um combate mais estratégico, um pouco mais lento, mesmo sendo totalmente action, que é uma coisa que eles já falaram que vai acontecer. Eu acho que a empresa vai manter esse padrão de ser uma empresa que fornece para os jogadores um combate totalmente action. Eles já falaram disso, pelo menos no Crimson Desert. E nessa pegada, definitivamente, o Crimson Desert não bateria de frente com o BDO. Seria uma pegada completamente diferente. Pelo menos assim, ele não ia competir diretamente com o BDO. Eu acho que a galera ia querer jogar as duas coisas, porque os gameplays seriam completamente diferentes. Então, por enquanto, essa é a minha teoria sobre como o jogo vai rodar. Claro que agora a gente fica esperando mais informações sobre ele. Principalmente, ver o gameplay. O gameplay vai dizer muita coisa de como o jogo vai funcionar. Principalmente, vai dizer muita coisa sobre essa briga entre Crimson Desert e Black Desert, como isso vai ficar. Mas, ao que tudo indica, nesse momento, parece que nós teremos dois jogos distintos, que estão interligados de alguma forma, que contam as histórias um do outro, mas que, teoricamente, não vão competir entre si. Pelo menos, eu acho que essa é a expectativa da maioria dos jogadores, porque seria bem bizarro que a empresa anulasse um jogo dessa forma, fizesse uma continuação, entre aspas, do jogo, que fizesse todos os jogadores migrarem de um jogo para outro. Seria meio bizarro. Então, estamos aqui agora aguardando por imagens de um gameplay. Quem sabe, ainda na G-Star, a gente não receba algumas imagens disso, de um gameplay do Crimson. Seria muito interessante. Mas, agora, falta isso. A gente precisa, agora, ter uma real imagem da visão do player, do combate, da velocidade disso, para a gente poder começar a especular um pouco mais sobre qual vai ser o futuro do Black Desert versus o Crimson Desert. Uma outra coisa, uma informação extremamente importante, é que eles disseram claramente, tanto num vazamento que teve antes da conferência em si, que é onde saiu uma reunião inteira aqui da PA com novos investidores, onde eles diziam que o Crimson Desert seria o novo carro-chefe deles em termos de MMO. E na apresentação que eles fizeram também, na legenda que foi feita por eles, eles novamente disseram que o Crimson Desert seria o novo carro-chefe da empresa em termos de MMO. Eu não sei exatamente o que significa isso. Eu temos um carro-chefe. Temos um carro-chefe que quer dizer que o Black Desert fica agora em segundo plano, a gente não vai dar tanta atenção para ele. O que significa, na prática, o Black Desert não ser mais o carro-chefe, e o Crimson Desert assumir isso. Se fosse o MMO que tivesse exatamente os mesmos moldes do BDO, seria bem complicado, porque qual seria o sentido de eu jogar o BDO, já que tem um novo carro-chefe, com um gráfico melhor, com uma engine melhor, com um sistema de PVP que não tem no BDO, para que eu vou jogar BDO? Não faz muito sentido. Mas, vamos ver. Agora que a gente deu uma olhada no trailer, não parece que o jogo vai ter a mesma pegada que o BDO tem. Tudo pode acontecer nesse cenário aí. Outro detalhe muito interessante é que o jogo vai ser lançado para PC e para consoles ao mesmo tempo, o que me ajuda ainda mais a fortificar a ideia de um combate menos frenético do que o BDO, para fazer com que ele se encaixe a essas duas plataformas de forma mais interessante, principalmente aos consoles. Já que eles estão desenvolvendo um jogo que já vai ser lançado para as duas ao mesmo tempo, fazer isso de forma que o combate se encaixe perfeitamente nesses dois cenários parece bem inteligente. Ainda para melhorar a situação, temos betas programados para 2020. Pode ser que em 2020 já nós tenhamos algumas coisas jogáveis do Crimson Desert, então não deve demorar para esse jogo brotar aí nas nossas mãos. Muito bem, galera. Essas foram as primeiras informações aí sobre o CDO. Vamos chamar ele assim daqui para frente para ficar mais fácil, até porque eu achei esse nome Crimson Desert uma bosta. E vamos facilitar aí para a gente brincar com esse jogo. O CDO, o que você achou dele? Comente aí. Comente a sua teoria. Se você tiver uma teoria muito louca agora que você tem essas informações aí, comente. A gente vai desenrolando pelos comentários. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso. Quem puder curtir e compartilhar esse meu canal ajuda demais, como sempre. E essa parada. Aquele abraço. E fui! E aí Obrigado.